Eu vou agradecer a todos os que vieram, que assinaram, não estou fazendo campanha política, eu estou só defendendo, estou um pouco nervosa, só estou defendendo a minha denunciação e ao mundo do samba e ao carnaval, junto com o Paulo Verano, todas as suas mães. Sabe por quê? Eleição é muito difícil, se eu passei por uma eleição, não sei quem que é, mas vamos respeitar, a pessoa para ajudar, se em rede é pôr, cultural ou não, podia sentar com o meu carnavaleste, que eu me orgulho muito, e o mundo do samba também, porque é bom, sabe fazer carnaval, tanto o Renato, como a Márcia. Eles não querem ser, prefeito, nós fazemos carnaval e os recados. Eu estou fazendo esse manifesto porque a gente tem que voltar consciente, porque qualquer dia nós mães não temos nem mais o direito de dar um homem para os nossos filhos. Quando sair da maternidade, não pode ser Joaquim, vai ter que ser Manuel, porque tem muitos Joaquim. Como respeitar os outros? Eu vou fazer o carnaval. A fama vai entrar na avenida. Com dignidade, respeito, com o enredo calviana, vai ser uma só. Como só vai viver um candidato? Eu não posso ir ao céu e ao inferno ao mesmo tempo. Eu só tenho um voto. E o meu voto, eu posso falar claramente. Por quê? Porque eu não vou votar em duas pessoas. Cada um pode votar o meu voto. Eu quero o melhor para mim, para os meus filhos, para vocês. Eu acho que esse mundo não sobra a merda aqui para o mundo, porque a vida não é só uma só. A vida é hospital, é privada, é educação. Então, o meu voto, Eduardo Paes, é filho, vai ser filho até o final. Pode agradar os outros e vai agradar os outros. Paulo Viana, eu prevenjo você e a todo mundo do samba, principalmente do Nordinho, que quem souber o tema de ministração que a Alineza faz com a Juspa Rinsu, tem que tirar o chapéu. São poucos que fazem a ministração dela. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, meu amigo. Eu venho aqui para dar, para trazer, na mocidade, nossa bateria da mocidade, nossos componentes da mocidade. Estamos juntos, coeridos. Eu acho que tem que respeitar o carnavalente como o Renato Lassi, como o Márcia Lassi, como o meu carnavalente, o Alexandre Lozada. O carnaval tem que ter, acima de tudo, respeito. Eu acho que esse candidato, ele está equivocado. Acima de tudo, todas as escolas que são, não só o salgueiro ou a mocidade, precisam e necessitam de todo o apoio necessário, não só do setor público, mas também dos patrocinadores. O carnaval hoje é uma festa que é dirigida para o mundo inteiro. É uma festa que tem a assistência de 180 milhões de... só de públicos aqui no Brasil. Imagina no exterior. São 260 países, transmissão da TV GOM. Então é necessário que haja respeito ao carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho que esse candidato está equivocado. Ele, o projeto dele está totalmente em garáculo. Ele é de Niterói, com todo respeito ao povo de Niterói. Existe uma diferença muito grande do carnaval de Niterói para o carnaval de Rio de Janeiro. Quero dizer a você, Regina, estamos juntos. As escolas de salas todas, com certeza, estão juntos. Juntos com a Leandro, com você, com a mocidade e com os nossos carnavalentes, que fazem o maior carnaval do mundo, a maior festa popular do mundo. Então, estamos juntos, juntos e para sempre. Nossa Senhora! Bom, agora é bom.